O município de Confresa realizou no último domingo, dia 20 de setembro, concurso público para provimento de vagas tanto para o executivo quanto para o legislativo municipal. As provas foram realizadas em três turnos de acordo com o nível de escolaridade. Foi tranquilo, o concurso correu dentro da normalidade, foram três turnos de manhã, tarde e noite, porque o grande número de candidatos a cidade não comportou estante a longo. Até queremos fazer em um turno só ou até dois turnos, mas mesmo se juntássemos todas as escolas de Confresa, não daria. Por isso foi feito em três turnos. De manhã foi realizado o nível superior, no período da tarde o ensino médio e à noite o ensino fundamental, mas foi tudo tranquilo. A comissão organizadora do concurso público divulgou na tarde da última segunda-feira, dia 21, o gabarito das provas, que está disponível na página da ACPI na internet. Já, o gabarito já está disponível desde segunda-feira no site www.acpi.com.br. Entre lá e confira seu gabarito. E o resultado final mesmo sai no dia 13 de outubro. Os próximos procedimentos para quem realizou a prova é aguardar as provas objetivas, que será realizada no próximo dia 13 de outubro. O nosso sentimento agora é aguardar o resultado das provas objetivas, que serão no dia 13, e aqueles cargos que têm em prova prática, aguardar fazer a relação na prática, aqueles que passaram e tiveram a atingir a nota. Dentro do total de oportunidades, há vagas exclusivas para pessoas com necessidades especiais e as remunerações variam de R$ 803,32 a R$ 8.000,00 pelo desempenho de atividades em jornadas semanais de até 40 horas. Legenda Adriana Zanotto